Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, e com o sexto episódio de Crash Bandicoot com os 4 vídeos da Pau de Caim. Hoje o episódio é assim, só qual que fica o Caim? Se você não viu, foi aí na descrição, cara. Bom, para começar bem, eu vou focar com o Crash Bandicoot com o Ciborgue. Eu não fiquei a posição que a Face canta, os piques para o Playstation 4, cara. Ah! Ok. 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 Vamos lá. 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 Vai que eu ia precisar com a cupom na lá, galera. Ah, mas se eu copo ela. E eu nem fico. Ah, que saudade eu senti. Polar! Vamos escorrer a caixa com essa perração amarela. Vamos lá. Vamos escorrer a caixa com essa perração amarela. Ah, 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 pretz, come bem! Vamos lá. Eu quero que eu faça esse bônus que tem aqui primeiro, tá? Hs não foi faça não. Foi Hs com Cortex mesmo. Hs com Cortex. A CIDADE NO BRASIL 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 Se você vai jogar sujo, eu também vou. O quê? Peque o pongo! Peque o pongo! Ah, o que acontece se eu apertar todos os botões com atenção? Sinta a ilha de Carter. Vem, vem! Vem, vem! A gente precisa continuar fazendo isso todas essas vezes. Me diga, Crash. É assim que as coisas vão ser? Para sempre? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Entendeu? Não preciso mais da nossa aliança. Já tenho uma nova aliança. E um novo plano. Você tá barbando pra cima de mim? Mas é claro. O gerador de ferro é poderoso demais para sua visão ilimitada. Você se contenda em simplesmente dominar o espaço-tempo. Mas eu prefiro começar de novo. Apagar tudo. Voltar a estar casado. Eu vou iniciar a linha do tempo e reescrevê-la do meu jeito. Eu serei um Deus. Ou seja, você não existirá. Nem aquelas máscaras estúpidas. Nem esses mais subiares intrometidos. Apagado da existência. Por aquele metido à besta. Eu quero ver o libertar quando eu cercar aquele apagamento. Mas não. Se a gente pegar ele primeiro. Parece que agora temos um inimigo em comum. Talvez seja possível quebrar o nosso círculo sem fim. O corpo é que saca a pôr de cascóscas. Põe micróp. Galera. Então assim foi lá para o passado agora. Para a pré-escória. Mas infelicemente isso vai ficar para o próximo vídeo. Tá? Se gostaram, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal aqui em baixo. Tá? Clica no botão vermelho. E se você não for inscrito. Falou. Tchau. 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 Tchau.